Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stone Shard no terceiro episódio né eu já fui lá já fiz a a venda já das coisas já preciso inclusive comprar mais pomadas e mais um mais uma carninha provavelmente vai sair da pegar agora antes de sair vamos lá vamos pegar nosso próximo contrato aqui ó temos apenas um contrato aberto momento relíquia perdida está interessado é claro que eu tô já ouviu falar da sepultura surdo é o local do descanso final do ST Elba nessa Elba Santo Elba Nossa Santa é Santa Elba Eba na casa Nossa Santa protetora louvado seja seu nome quando os tempos difíceis chegam aos Brook nós fazemos uma peregrinação ao seu sarcófago onde uma estatueta milagrosa é guardada é ótima ideia né recentemente algum maldito achou o caminho para a cripta eu acredito que ele está lá para desonrar o santo lugar não consigo nem imaginar as calamidades que caíram sobre nós se ele conseguir eu imploro vá até a cripta mate aquele vilão sujo e traga nossa relíquia de volta seria uma ação gloriosa e nós não vamos economizar na recompensa a vila inteira quer colaborar certo fechado ótimo tudo certo então me vou abrir o mapa vou marcar o local retorne dentro de cinco dias para receber sua recompensa preciso perguntar outra coisa eu não preciso não não quero apertar mais nada adeus então vamos dar uma olhada aqui onde é que tá no mapa tá para cá relíquia perdida mas antes vou dar uma passadinha nessa interrogação aqui para dar uma olhada aqui que tem lá para gente né deixa eu comprar ali eu acho que eu vou comprar a primeira medicina deixa eu descer aqui comprar a primeira medicina comprar mais umas duas medicina né e uma tala provavelmente para se caso ocorrer algum sangramento para não arriscar um sangramentozinho aí à toa falar com esse cidadão aqui quero mercadorias me dá um dois desse e uma e uma eu acho que eu vou levar talvez um um antitoxina também tô com dinheiro vou levar uma antitoxina também que isso aqui é bom caso eu me envenene do nada aí tá bom assim esse restante aqui de espaço beleza vambora pegar um presunto e vazar esse negócio de comprar comida tá é bem subjetivo tá você não precisa comprar você não quiser tá você pode ir atrás de comida no próprio mapa mesmo aqui do lado de fora tá tem as frutinhas silvestre tem várias outras formas de você conseguir comida tá eu só vou ali comprar ali porque eu acho mais simples eu tô com dinheiro na mão e eu não caio na na no velho golpe do rpg né de você pegar a poção de vida no começo e guardar ela até o final do jogo porque acha que vai ser útil em algum momento muito exclusivo né as coisas estão aí para ser gasta e para ser usada não para ficar sendo guardada e dinheiro é uma delas vambora vamos dar uma olhada nessa interrogação aqui primeiro eles são bandidos que que é que tem aqui é aqui mesmo já né é já é aqui eu não olhei direto que é são bandidos vamos lá vem com pai vem vem pode vir pode vir é mais uma xpezinha aqui né aproveitar que eu tô com bônus só passar aqui dois turnos e toma travei esse toma toma se como um crítico se lascou esse outro aqui dá para enfrentar dá para enfrentar pode vir matar esse aqui e logo toma o cara me xingou mano a boca toma filha da mãe e vambora vamos ver que tem para nós aqui deve ter mais bandido tá vamos ver era um aviso de que tava um louvado seja um anfitrião ao ganhei aqui um bônusinho mental ó eficiência de cura resistência profana e mais 10% de experiência recebida é um altarzinho que você pode passar por aqui e pegar tá então toda vez que acabar a bênção já sabe onde tem eu que eu acho que ele marca automático no mapa não se não marcar a gente pode marcar aqui ó clica com o botão direito eu posso marcar que aqui tem uma bênção colocando isso aqui por exemplo e aí tá marcada agora essa parte aqui do mapa então vou ir para lá com bônus agora de 15% de xp olha aí que coisa boa bônus inesperado eu tenho cinco do vigor né e agora é mais 10 da bênção dá sempre passar aí e agora antecipa uma missão né para ter esse bônusinho aí no esquema vambora agora vamos para o contrato de fato olha eu tô chegando já por aqui mas eu acho que eu vou aproveitar e vou dar uma passada nessa interrogação ó pode ter um ponto de interesse aqui que foi um humor também que eu ouvi dos aldeões a já marcou ali para mim ó o o o templo ali então não preciso aqui o que eu falei das frutinhas ó o mirtilo aqui ó frambuesa tá vendo isso aqui é comida então você quiser optar por isso aqui para não gastar você for pão duro né se sem moedas de ouro vai fazer muita falta para você né tem comida de monte aí na na pela floresta pelo 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 bosque aqui né então pode ficar tranquilo vambora vamos naquela interrogação primeiro ó já cheguei aqui no mapa da interrogação agora é hora de andar bem com o carro para alguém falar o cara ali ó aqui gente tem três ó estão brigando com alguma coisa ah é uma raposa uma raposa e dois troll não é morto-vivo aparição grande está pegando aqui o bicho está pegando aqui ó é louco vem vem para cá vem olha lá os caras estão tretando ali ó deixa eu resolver com esse aqui primeiro toma já tomou ele também tá de lança maldito toma toma mais essa aí boa agora vem você tem dois um já tá com a mão já zoado ó não tá não pensei que ele tava com a mão machucada esse aí é o que eu tô vindo atrás tá esse aqui é o maior né esse aqui é a aparição pequena ó esse aqui é a aparição grande é esse tipo de coisa aqui se eu não me engano ela não respeita vou ir para cá ó porque o que é que fica travado esse lado aqui vamos ver se eu consigo fazer ele descer ah tá com uma pedra em mim maldito com o osso na verdade aí eu quero ele aqui nessa posição eu quero que ele desça para cá e aí o outro tá vindo por cima será vamos tentar aqui ó toma não deu para travar vamos tentar enfrentar quanto é que de vida ele tem ainda vixi tem muita vida ainda esse aqui tá com 100% vamos ver o que a gente consegue aprontar com esse cara 19 tomou 24 de contra-ataque 18 38 por cento acho que dá para matar e sair para cá vamos ver 19 22 aí matei acho que dá para enfrentar esse aqui ó 127 xp esse aqui é o pequenininho acho que dá para a maldita olha aqui maldita ele comeu necrófago consome uma carcaça do alvo restaura a vida e aumenta a força agora ele virou aparição só ele era uma aparição pequena se ele comer de novo ele vira uma aparição grande vamos ver se eu consigo resolver ele eita filha da mãe boa que susto toma vixi agora vou fugir deu não deixa eu me curar aqui lamber as feridas esse é uma coisa que eu passei de vir para o cantinho do mapa aplica aqui a cura deu fome o meio aqui os mirtirinho frambuesa restaura quase nada né o meu presunto toma tô com um pouco de dor ainda e agora deu sede beleza acho que agora dá para enfrentar um já morreu né então tá tranquilo olha aí ó ele não se recuperou nada bem feito não toma é empurrei para longe a maldita com o osso em mim toma mas essa para que eu passe falei recuperar aqui a vida se machucou alguma coisa na mão ali pouca coisa e eles vão embora vamos ver o que tem aqui de bom para nós mais arma ali tem isso aqui esse aqui não vale dinheiro nenhum e eu tenho mais que o que eu consigo tirar a pele e a carne desses bichos aqui ó seria aqui na parte de utilidade não sobrevivência aqui ó essa aqui ó não cadê aqui ó esfolar permite abrir a carcaça do animal alvo para colher carne pele e outros troféus de caça só que eu não tenho essa skill ainda olá mais um vindo ali ó é só mais um mesmo mas é melhor não arriscar tá é melhor levar para baixo ai tá com um osso em mim inspecionar esse aqui é a aparição quanto mais ele come maior ele fica né como eu falei para vocês tá não arrisca mano ele vai atacar outro osso falei chegou aqui ó não travou ele no chão não tem problema olha me deu um combo toma toma ela não me machucou muito não vou só aplicar o bálsamo aqui recuperar a vida aqui mesmo você nem sair do mapa essa recuperação de vida dá para aumentar tá através de itens e várias coisas aí que aumenta a recuperação de vida quanto de xp me deu se você quiser se você perdeu alguma coisa aqui ó só você vir aqui na aba de registro aqui aí você consegue ver tudo ó no caso a aparição eu ganhei 92 xp ela deu menos do que o bandido tem mais alguma aqui ó covil de aparições ó é tipo um ninho de carne e sal no 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 witcher mesmo esquema acho que só tem mais esse aqui né deve atacar um osso em mim falei agora pegou em sangrou onde eu coloquei aquela atadura ainda bem que eu comprei aqui ó pronto filha da mãe ainda bem que eu trouxe toma aí agora consegui até que enfim consegui travar esse bicho em e aí eu ganho três ataque de graça dois de longe e um de perto nossa esse golpe dele é perigoso não pronto aplicar um bálsamo aqui e aqui e descansar quantos bálsamo eu tenho ainda é eu tenho mais um inteiro eu fome mas mesmo assim eu vou ir para eu vou para dungeon foi do contrato acho que era só isso só aqui né o mais importante daqui cadê não achei que ia dar xp ter concluído mas não deu não vambora vamos para a sepultura infelizmente eu vou chegar lá sem o vigor gastei todo o vigor lá em cima não sei se valeu a pena não porque eu acho que para onde eu tô indo aqui os esses bichos dariam mais xp sei aparição é melhor você deixar ela se alimentar né que aí ela dá mais xp para você ela fica mais forte mas ela também dá mais que eu ganhei mais 110 de xp porque eu encontrei a sepultura do surdo na verdade eu ganhei sem né esses 10 aqui é do bônus da da benção vamos lá vamos entrar e vamos buscar estátua agora da santa né deixa eu ver que tem aqui ou para dinheirinhos coloca na mochila esses ossos aí diz que dá para fazer pó de osso mas opa já tem um aqui inimigo venha isso garoto pisou na minha armadilha travei dois três a porta foi junto na brincadeira 4 ae boa não tomei nenhum dano vou ter que tomar cuidado com a energia tá eu consigo enfrentar no máximo uns três inimigos eu acho trazer para cá para deixar um atrás do outro toma não travei ele toma corpo frágil esse morreu acho que eu vou subir e vou esperar recuperar os tornos não tem porque eu enfrentar ele sem sem skill aí ó pronto só isso agora eu tento empurrar ele nós tomou um crítico bonito toma e toma garoto esse aqui vai perdendo os pedaços eu ver se é ele mesmo camponês penitente é ele mesmo tá ele vai perdendo os tecos do corpo dele tá já perdeu o braço agora ele morreu mas conforme você vai vai tirando vida dele vai perdendo o braço vai arrancando a tampa da cabeça vai arrebentando ele show e usando aqui meu examinar arredores ó é bom ir usando cada passo que você dá assim ó você tem uma chance de encontrar uma uma sala eu ver aqui o que nós temos aqui opon dente de ouro obrigado e aqui nada e aqui mais um dente de ouro e deneiro deu bom ok nada aqui nesse vaso vem para o pai vem vem e isso garoto travei dois três quatro quatro golpes assim de graça é muito bom é muito bom esse já era próximo ó aquele ali já é mais deixa eu ver se tem alguém junto com ele aqui deixa eu tirar aqui acho que não né vou ficar aqui no cantinho na verdade vou descer mais um que eu acho que eu não consigo acertar com a lança na diagonal aqui não travei ele usou uma skill ali que aumenta a sua defesa 13 ok 14 morreu ó dropou um escudo e um um machado embora se sobrar espaço a gente volta pegando é o ideal é não abrir portas tá o ideal é sempre você inspecionar a sala inteira que você já tá antes de abrir qualquer porta porque você pode ter uma surpresa desagradável tentando fugir da outra sala que você abriu ó aqui tem mais dinheiro e aqui tem nada ó deu sede um gorózinho presuntinho na mão vamos por aqui primeiro então só arrombar ninguém aqui deixa eu ver quebra um trapo e uma caixa torácica vai continuar examinando os arredores tem dois lá em cima deixa esse aqui me ver primeiro aí ó vem pra cá vem pra cá que aquele lá acho que é mágico isso isso acho que dá para alcançar daqui não não dá tá vendo por causa da parede ó tem que passar mais um turno aí boa toma tomou um crítico 5 é pouco 18 é bom toma é porque diminui a força né desse ataque quando o cara tá tá imobilizado é por isso que sempre tira tão pouco mas se der um crítico tô mudando total esse bicho ele é mágico ele vai ele vai me acertar filha da mãe descer aqui ó aí boa ele me deu tô amaldiçoado diminui a vida e tudo isso aí em cima que vocês estão vendo ó é se ele vier pelo cantinho é bom daquele não me acerta não né puta pior que ele me acerta maldito vem pra cá aqui ele vai ser obrigado a ver olha que malandro deu um passo para cima aí peguei travei mais um boa e agora ele veio para cima ó ganhei ali um uma uma bênção aqui ó de heroísmo que é o estado de espírito menos 10% de dano recebo e tenho mais um mais uns bônus bons aí inclusive contratar que é muito bom né tudo isso é baseado no meu estado mental né como expliquei no episódio passado eu dar uma organizada aqui uma olhada nos arredores aparentemente está tranquilo não gastei nenhum bálsamo de cura ainda aqui então tô indo bem arromba aqui vem para cá eita tem um morcego ali filha da mãe dá um passo para trás o que dá travar esse aqui se eu der mais um passo para trás eu posso tentar bater nos dois ao mesmo tempo mas acho que não vale a pena melhor tentar travar esse aqui e aí se o morcego ele não consegue passar na diagonal aqui ele vai tentar trocar de lugar com esse aqui ó mas qualquer maneira ele vai tentar vir para trás então vamos lá ela não travei ele ó o morcego fica travado e aí eu vou dar um passo para trás e vou passar um turno e aí vou bater normal e agora eu uso o três aqui ó nos dois aí boa morcego morreu de sangramento aí ó doce doce como mel nada aqui ou essa sala aqui tinha tudo para ter uma passagem secreta nela em aumentar a percepção mas como eu falei acho que no primeiro episódio né a chance de você encontrar uma uma sala secreta numa dungeon é de cinco por cento desculpa não é a chance de você encontrar é a chance de ter uma 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 sala secreta numa dungeon é de cinco por cento não é de encontrar é de ter e aí para encontrar você ainda precisa né utilizar skill não é tão simples assim não e aquele ali é mago a me tem uma magia lá de longe deixa eu puxar eles para cá e para não me acertou de novo aí boa aí garoto travei aí tá vendo grito dezessete vinte e cinco nove perdeu o braço olha me acertou daqui essa parede não conta não a maldito e rapaz e vai morrer não ali já era sala do tesouro já pô toma o crítico olha e morre tá perdendo todos os pedaços o rei boa aí ressuscitou ele com 50 por cento da vida é um necromante aquele ali a maldito mas agora é que o dele tá em cooldown né ó tá vendo aqui ó ressurreição agora dezoito ciclo para ela voltar dezoito turno na volta na verdade né ciclo vem cá vem aqui toma esse crítico toma 12 toma 18 e eu vou para cima eu sou folgado toma poção não identificada aí sim ó punhalzinho deixa eu ver como é que eu fiquei tá vendo não tomei dano anatômico eu tomei dano de vida mesmo sentar aqui recuperar a vida lá era sala do tesouro já por isso que veio esse cara forte assim aí sim pô ó moral e a sanidade baixando vamos ver o que tem aqui de presente para mim uma estatua zinha que não é que eu tô procurando quebrar aqui eita cheio de item aqui dá para pegar tudo é mas eu não quero osso não ou se eu não faço questão organizada e puxar isso aqui tudo é dinheiro né o esquema é quando você tiver muita coisa você vai deixando para trás o que tem menos valor boa nada nessa sala de secreto eu vou arrombar aqui ó o louco em uma pele de raposa em vale um dinheirinho bom isso aqui vale um dinheirinho bonzão deixa eu largar isso aqui isso aqui pegar a pele de raposa e o resto das coisas a estátua aqui ó esse item é necessário para finalizar o contrato e ainda e ainda tem um dia que vale um dinheirinho ali ó mas se vender acaba o contrato né vamos continuar explorando o resto da da danja agora para ir embora já com o bolso cheio agora vai acabar meu bônus da benção que pena arrombar e aí nada eu nada inspeciona vem pode vir aí garoto esse aqui vai perdendo os teco toma contra ataque e tá de boa né já perdeu a mão perdeu a tampa da cabeça perdeu o outro braço cara tá todo muito mutilado aqui ó isso aqui ó vitalidade abominável vai receber o golpe mortal o pnt tem 75% de chance de evitar a morte restaurando sua vida completamente enquanto perde sua parte do corpo mais danificada é por isso que ele fica todo estrupiado assim arrombar sua o mais uma pele dessa vez de servo vou trocar colocar esse aqui vale 56 esse aqui vale 98 então esse escudo tá zoado aqui né que escuta fazendo aqui organizado aqui se organizar direitinho todo mundo fica rico beleza ainda tem mais lugar para observar aqui nada aqui nada aqui beleza agora vamos lá para o outro lado é no final das contas eu acabei indo para o lado certo né então provavelmente não tem nada nessa sala aqui eita foi surpreendido vai que rato maldito esquivou mano morre opa o pei muito bom mais um de força e mais uma skill e agora que skill que eu coloco eu acho que uma boa skill para colocar seria aqui na maestria de combate ó tem o grito aqui ó o grito de guerra ele pega todos os bichos no raio de alcance de 9 e tem chance de deixar eles com fraqueza e fora isso me dá uma fúria de batalha por quatro turnos é bem interessante vocês que eu acho que eu vou pegar ela pegar ela mas ela já tá aqui ó já vou até aplicar agora pode ser em qualquer lugar lá e para cada um que pega né tem uma coisa assim cadê é mais um turno adicional para cada inimigo afetado aí no caso aqui eu fiquei com fúria de batalha por sete turnos porque contou o que que por que deu sete não sei de onde veio esse sete não será que contou os vasos acho que contou os vasos olha tem uma arca aqui do lado nem vi mata o morcego agora é sua vez não foge não olha e deu ruim volta a maldito deixa eu vir para cá não fechei a porta dá para acertar daqui dá toma pior que ele me acerta de lá eu acho já ter dado grito de guerra né agora que eu vi agora já foi toma aí garoto de guerra aí agora sim aí pronto pise pise mais alguma coisa aqui não deu uma quebradinha aqui na perna e no torço e na outra perna também aí de boa acho que acabou os bálsamo né a filha da mãe me pegou descansando aqui traiçoeiro deixa eu ver se tá contando aqui os vasos também cinco não quatro aí mas ele cinco né aí diminui um turno logo na sequência não tava certo pegou três acho que pegou um que eu não vi devia tá aqui fora então foi isso mesmo tá certo vem aqui vem aqui olha caramba fez eu perder meu bônus vocês viram agora eu te pego tá não travei ele toma mais uma sete só 18 aí eu gostei 19 muito bom alguma coisa aqui não armadilhazinha vamos desarmar 50% se for veneno eu tô lascado né é alguém duvida que ia ser veneno agora vou ter que aplicar ainda bem que eu trouxe antes toxina né ó cheguei ali na condição de intoxicação e ela vai subir provavelmente de novo comer alguma coisa que eu tô com fome já bebe também a gente tá aí e ver como é que ficou aqui minha intoxicação trinta e oito por cento ainda bem que eu trouxe uma antitoxina aí boa nada aqui que ele vai acabar tá nada aqui também boa tá migulando mesmo tem coisa ali para eu pegar esperando só o veneno eu vou sair aí boa nada aqui nada aqui não pode ser sim coroa e aqui por 50% de chance de desarmar e eu falhei miseravelmente pronto tá recuperado achei que não tinha mais nada aqui para baixo o tanto que tinha ainda de sala acho que aqui já é a última né deixa eu dar uma verificada aqui os arredores só osso dinheiro aí eu gostei aí falou minha língua nada aqui também mais um vasinho e só o baú para finalizar que isso fivela de prata dinheiro ok mano duas peles muita grana colocar o dinheiro aqui e pronto né pronto bora voltar para entregar o contrato até que foi fácil vai foi difícil não foi tranquilo vocês verem né tô eu não parei para ficar o pano né igual você vê por aí em todos os guias desse jogo mas assim é grindar level eu não vejo muita necessidade nesse jogo não é que ele tem uma evolução legal eu não sei como é que ele era antigamente né pode ser que eu esteja falando besteira porque eu comecei a jogar a opa tem inimigo aqui não vou arriscar vou arriscar que eu tô cheio de item aquele abraço se quiser me seguir pode seguir eu tô indo embora se você me seguir até a beirada eu sou obrigado a te matar ele vai seguir maldito beleza quando ele chegar no terceiro bloco aqui eu uso o grito de guerra aqui eu dou o grito de guerra ali anda e aí eu uso minha lança e aí ele entrava e aí agora uma duas coisa linda hein coisa linda vamos embora vou voltar para entregar o contrato tomar uma água aqui antes que eu esqueça aí beleza agora é só retornar para que lado que eu tenho que ir mesmo é para é para direita direto né para cá ó por aqui bora entregar o contrato muito bom retornando para os brook a galera tá acordando tá indo dormir tá acordando né é não tem ninguém aqui ó deixa eu falar com o velho já e ver se ele vai ter mais um contrato eu acho que o velmer eu acho que o verrem acho que ele já não acho que ele já não tá mais no bar tá acho que ele tá me esperando para pegar a caravana para ir embora para acorda aí velho toma vergonha e pela recompensa toma relíquia muito obrigado opa adoro dinheiro vamos ver se tem mais algum contrato tem mais um desaparecimentos romança misteriosos mas é duas duas cadeirinha tá beleza finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo um do bruxo valeu falou não. Tchau, tchau.